Esse é o Kripto, dog alemão que a gente destroou, lembra? Pequenininho. Olha o tamanho que ele tá hoje. É quase um cavalo, né? É um cavalo enorme, gigante. E ele vem aqui de vez em quando pra gente treinar um pouquinho, fazer um pouco de hospedagem. Direita, ó. Desce. Direita. Isso. Tem todos os comandos esquerdos, só que é o tamanho da pata dele. Pra pegar ele inteiro tem que ficar uns dois metros dele. Muito bem. Isso. Volta. Sentado. Vamos. Vamos. Vem. Vem. Isso. Olha a altura dele sentado. De pé é quase da minha altura. Vamos pegar. Vem. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse cachorro. Isso. De pé é basicamente da minha altura. Um metro noventa e dois. É um cão dócil. Tranquilo. Né, Kri? Só que é um gigante. Aí. É um gigante babador. E hoje muito obediente. Juntos. É fácil de conduzir. Juntos. Ao centro. Fica. Deita. Deita. Vamos. Deita. Fica. Vocês podem ver. É uma massa. É. Coisa mais linda do mundo. Vem. Vamos. Vem. Aqui, ó. Vamos. Vem. Isso. Muito bem. É um cachorro... Para quem gosta de cães imensos, enormes. Um cachorro de quase 80 quilos. E um cachorro, se bem treinado, bem condicionado. É isso aqui, ó. Extremamente dócil. Extremamente equilibrado. Fácil de lidar. Não sei se vocês viram ele ficar solto com os outros cães. Tem as filmagens aí do... Dele solto brincando com a Madonna. Brincando com os filhotes. E é um cão que vale a pena também. Quem gosta de... Dos gigantes. E é isso. Foi treinado pela gente. E agora, de vez em quando, ele vem aqui no canil. Vem. Fazer uma visitinha pra gente. Fica uns dias. Depois vai embora. Né, Clipe? E é um cão que tem uma vida útil muito reduzida. De nove a onze anos no máximo. Normalmente. Do Aguilemon. Fechou? Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao meu pepe de luscava.